Boa noite pessoal, mais um vídeo para o canal O Unbox, hoje o Unbox duplo Mais dois produtinhos chegaram Vamos dar uma olhada o que é Um veio de fora Da Tailândia e esse é do Brasil mesmo Vamos primeiro abrir a Tailândia Acho que é Tailândia também É, Tailândia Vamos abrir Nos vídeos anteriores Vocês viram que eu falei que tinha muita coisa Perdida por aí, eu acho que começou a aparecer Ainda tem muita coisa Perdida voando por aí Então o primeiro está aqui Um estranho embalagem Um plástico nervoso aqui Mais plástico para lá O pessoal, o que será que é? O pessoal, o que será que é? É para eu ter de vinho, plástico bolha Bem, para o passar de plástico bolha aqui Caramba Já está todo enferrujado O meu estilete Olha, pegar um estilete nervoso Não importa tanta coisa Está na hora de... Nossa, está difícil pessoal Está difícil Olha só o que é É um super pessoal Um borrachudo É uma cheve dois Isto é É para ser a cheve dois Eu coleciono cheve dois É a cheve dois A super da cheve dois Essa aqui é de 2016 Aqui no Brasil Ela é bem difícil de encontrar E quando você encontra Ela é bem cara E a cheve dois É um carro antigão Assim, mais estilo Mas que eu não coleciono Mas Primeira vez que eu achei Uma cheve 62 Foi numa... Num negócio que vende Uma casa de construção Um material de construção E... Ela é muito pesada Ela é muito bem construída Muito bem feita Aí eu falei Não, vou ter que colecionar Muito bonita essa miniatura E aí Comprei várias dela E faltava a super Se eu não me engano Eu tenho ela Eu completei essa coleção agora Então mais um superzinho Para a coleção de 2016 A cheve dois Essa vale a pena Só que é difícil Deixar no Brasil Mas vale muito a pena Uma miniatura bem feita Bem construída A versão mainline dela Também tem Ela é um rosinha mais claro Esse é mais forte E essa aqui veio da Six 3 Garage Balneário Camboriú Six 3 Garage Balneário Camboriú Ó A embalagem É dos Estados Unidos Aqui já é mais reforçada Aqui o plástico bolha Esse aqui Esse aqui Esse aqui Meio estranho Ó O que tem aqui Pessoal O que será que vem O que será que vem Camboriú Olha só Vamos ver Ó que legal Essa miniatura Estava muito tempo Atrás dela Olha só Hot hot Esse aqui é um Um golfe Isso Parece um golfe Antigão É golfe Se eu não me engano Agora eu não vou lembrar É de É do Aquele do De Natal Tô vendo aqui Pelo que tá Pela escritura aqui É aquele de Natal Esse aqui é dificinho De encontrar E o pessoal pede caro Pra caramba Esse aqui eu peguei Do Anderson Né Agora eu joguei Joguei fora Mas é do Anderson De Boné de Camboriú Então olha só Que show Essa é legal Até na coleção Muito bem feitinha Zeradinha Zeradinha Legal E Olha o plástico Aqui dentro E uma blister Aqui Olha só Pessoal Mais um Borrachudo Pra coleção Mais um super Dá pra ver lá O douradão Ó Esse aqui é o DeLore Eu não coleciono DeLore Já falei nos outros vídeos Só os modelos Atravessados Aí um modelo Atravessado Com certeza É esse vermelho Aqui Então os modelos Atravessados Eu coleciono Esse aqui também É complicadinho De encontrar no Brasil Muito caro Mas aqui eu peguei Um preço bem Camarada com o Anderson De 2013 É o mesmo ano Do De umas Qual mínimo Esse aqui é 16 Esse aqui eu não Não sei 2013 é uma outra Vídeo que eu fiz Agorinha Que sabe Deus Quando que vai pro ar Também é a menina De 2013 Também era um Um super Então olha Um vídeo cheio De supers Dois super aqui E um Gofizer aqui Vamos dar um up Que legal Mais dois super Pra coleção E o Gofizão ali O Gof brota No vídeo Até o próximo vídeo Pessoal Valeu Amigo Frentista Não fique preocupado Não sou nenhum ladrão Só tô parado Aqui no posto Esperando alguém Que roubou meu coração Aqui no posto Amém.